Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai utilizar essas três garrafinhas de leite de coco pra tá fazendo a base do vídeo de hoje. Você vai começar retirando todo o rótulo da embalagem, tá? Pode ser com uma faquinha ou uma tesoura, da forma que você preferir. Pra retirar a cola é só passar um pouquinho de acetona, tá gente? Depois de retirar, a gente faz o quê? Você vai pegar esse negocinho aqui, essa argolinha, tá vendo, né? Então, você vai pegar ela e vai retirar de todas as garrafinhas também, tá? Não tem mistério, gente. É só ir colocando pra cima que sai com facilidade. Depois disso, eu peguei aqui um pedacinho de papelão aleatório e vou utilizar cola quente no fundo das garrafinhas pra tá colando aqui no nosso papelão, tá bom? Vai colocar... Como uma garrafinha minha é diferente das outras duas, eu vou colocar ela no meio. Se todas as garrafinhas forem iguais, não tem problema, tá? Você pode botar aí tudo enfileiradinho. Bom, vamos colar aqui uma do ladinho da outra e vamos pro próximo passo. Você que ainda não é inscrito no canal, já corre aqui embaixo, se inscreva e ativa o sininho porque todos os dias a gente tem uma dica nova pra vocês, tá bom? Bom, depois de feito isso, eu aqui optei por arredondar as laterais do nosso papelão, tá? Mas você aí vai fazer da maneira que você preferir. Eu arredondei porque eu achei que ficou muito mais legal e vocês vão ver daqui a pouco como que vai ficar. Aí é só ir arredondando com a tesoura e tá tudo certo. E vocês vão ver como que vai ficar no resultado final, tá bom? Depois de recortar toda essa partezinha, o que que a gente vai fazer, ó? Ele vai ficar assim depois de recortar. Vai servir como base da nossa garrafinha, tá vendo? Depois disso, você vai pegar aí... Eu utilizei aqui uma corda de sisal de 10 milímetros, tá? Aí você vai colando também com a cola quente. Vai começar colando na base de papelão e aí você vai dar quantas voltas você preferir, tá? Depois de colar na base de papelão, você vai começar a colar em cima da própria corda. E eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Vai passando a cola quente. Segura um pouquinho, tá, gente? Até você sentir que tá realmente firme pra depois você soltar. Tá vendo? Olha, quando for dar a segunda volta e as demais, você vai começar a colar em cima da corda. Então é só você ir fazendo dessa forma e vai dar tudo certo e vocês vão ver, tá bom? Se chegou até aqui, já deixa seu like e conta aqui embaixo pra mim de onde você nos assiste, tá bom? Bom, depois disso, o que que eu fiz? Eu peguei uma cordinha de sisal um pouco mais fina, tá? E comecei a fazer a bordinha da boquinha da garrafa. Dessa forma que ficou as outras duas. Não tem mistério. É só ir colando e circulando a boquinha da garrafa até a altura que você preferir. Eu optei por fechar toda a boquinha mesmo, tá bom? Vai colocando a cola quente, fazendo aí do jeitinho que você optar. E eu vou trazer agora pra vocês o resultado final. E olha que lindo que ficou, gente. Muito top, né? Bom, aqui eu coloquei esses raminhos de trigo, mas você pode colocar aí aquelas plantinhas que ficam na água. Pode colocar o que você preferir pra tá decorando a sua casa. Super fácil de fazer. E vocês viram, não gastamos quase nada. Muito top, né? Eu amei. Espero que vocês tenham gostado também. Se gostou, já conta pra mim aqui nos comentários. E não se esqueça, se inscreva no canal e ativa o sininho, tá? Ah, outra coisa. Conta pra mim de onde você nos assiste. Eu sou aqui da Roça do Rio de Janeiro, aqui em Itaboraí. E gostaria muito de saber até onde o nosso vídeo chegou. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha com geral pra ajudar a gente a crescer o canal, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.